Chegamos ao dia 9, ative a força da atração e reconhecimento, dia desfavorável para todos os signos, cuidado que está todo mundo magoado, briguinha, vai trazer discussão desnecessária, faça o escaldapés com a Angélica para ter mais flexibilidade. Nós temos aí no número elogio 5, que traz boas ideias, dinamismo e independência. A cor de hoje é lilás, o aroma é beijoinho, adoro, o anjo é yabamiá, verbo criador de todas as coisas, horário legal 23 às 23 e 20, o salmo é o número 1, o cristal é ametista, o banho é alfazema, santo do dia São Fábio, ai meu filhinho, curiosidade na antiga Roma era o festival de vinália rústica, muito ligada a deusa, Vênus. O número da sorte é o 4. Aí pega um litro de vinho tinto e coloque na tua casa cheio de gengibre e maçã e deixa ali e vai tomando aos poucos. Eu sou a força de atrair, atrair, atrair o melhor.